Música 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 Maria nunca foi poeta, era analfabeta No dia em dia ensinou com caleta e fez dela profeta Ela disse que a vida é como ata de bicicleta Eu subrigo enquanto de mesa, quando ela dá pro edad Só que ela te ama, pra vir pra mesa Ela quer acabar, toda tristeza Só uma passada, eu sou beleza Onde tem dança, não tem comprensa Deixa eu juntei a minha família Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.